Olha só pessoal, cheguei hoje na escola né, voltamos da aula presencial porque a CEDUC exigiu que nós voltássemos mesmo sem a vacina né, porém ainda estamos sem aluno aí cheguei lá e a coordenação passou pra gente a apostila inovadora que tá sendo feita uma propaganda tremenda em cima dessa apostila da inovação do ensino né, que foi investido não sei quantos milhões tá, e aí eu fui olhar a apostila né, abri a apostila e vi que a apostila é na verdade o livro didático que nós recebemos pelo plano nacional do livro didático ó, é o mesmo material, eu vou achar o capítulo 1 aqui então, não tá tendo lá muita inovação que nem tá sendo propagado aí aqui ó capítulo 1 da apostila ó, oitavo ano organização do corpo humano né, a apostila inovadora né, e o livro que veio de graça né, do governo federal o mesmo livro que veio do governo federal é essa apostila que se disse inovadora aqui né, que tá sendo entregue nas escolas mas será que não teria sido viável ter investido o dinheiro que investiu nessas apostilas pra disponibilizar a internet pros alunos terem acesso às aulas online enquanto não resolver o problema da pandemia, não vacinar todo mundo pra voltar pra escola né, fica a minha dúvida, a minha pergunta né, comprar o material que já existe que já veio pelo governo federal, o estado gastou o dinheiro com o material que já foi mandado pelo governo federal seria mais viável ter investido o dinheiro disso aqui que os alunos já devem ter, já tem os livros que veio né, pra dados de internet, um chip de internet pra ter acesso e aí galera, coloca aí nos comentários aí essa é a minha indignação realmente o material comprado pela Seduc é o mesmo que o governo federal já entregou e nós já usamos dentro da escola